Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Clóbulo Oficial, como sempre trazendo novidades, trazendo vídeos para vocês do mundo do Euro Truck. Mais uma vez eu quero deixar meus agradecimentos, mais uma vez quero deixar o meu convite, sempre pessoal, me ajudar a fortalecer, eu agradeço demais, beleza gente? Sejam sempre muito bem-vindos, dessa vez estamos trazendo um mapa aí pessoal, que até então eu não conhecia, é o mapa Rotas FP, o mapa desafiador aí, com rotas desafiadoras do Fernando Gabriel. Então estou trazendo aqui para vocês esse mapa, como sempre, tudo realzinho, passo a passo, tá bom pessoal? Onde que você baixa, o que você precisa, até a ativação, mapa lá, beleza? Então seja muito bem-vindo, fica no vídeo para que você não perca as dicas do último áudio. Então primeira coisa pessoal, já vou mostrar para vocês, primeira coisa, onde você vai baixar, que eu vou estar deixando o link do site para você, tá? Então eu vou deixar o link para você, do site, tá bom? Então você vai vir nesse site, nesse link, vai estar encontrando aqui, ó, mapa, estradas desafiadoras. Vendo aqui? Você vai baixar, vai abrir esse arquivo de texto, você vai baixar a base 1 e a def. Na verdade, base 1 não pessoal, perdão, parte 1, a base, parte 2, a def. Tá? Você vai copiar, vai colar e vai pôr no seu navegador favorito e fazer o download. Beleza? Se você não tiver todas, todas as DLCs, você usa, né, o complemento de DLC, que seria esse daqui. Uma coisa, copia, colar no seu navegador favorito e faz seu download. A ordem dos arquivos é parte 1 e parte 2, base e acima da base é a def. E se você for usar o complemento, utilize ele abaixo da parte show, né pessoal? Então até aí, tá fácil, já pegou. Então vamos lá, parte 1, parte 2. Eu não vou pôr a def, a def eu não vou pôr o complemento, porque eu tenho o meu jogo completo. Show de bola. Se você quiser utilizar esse level 40, já trouxe em outros vídeos aí, é um modo que vai te dar aí dinheiro extra, para mostrar uma coisa bacana, eu vou ativar, porque de repente eu posso usar esse perfil, talvez não sei se eu vou jogar múltiplo, eu quero pôr algum tipo de caminho específico, eu já tenho dinheiro suficiente para me poder também gravar vídeos para vocês, tá? No mais, pessoal, eu já vou ativar o meu. Mas a ação principal, se você tem DLCs, base e def, se você não tem todas as DLCs, complemento, base e def, beleza? Né? Turmar, eu não vou rodar no mapa, tá pessoal? Turmar, é um tutorial para você poder aprender a criar o perfil. Turmar, aí você deixa no comentário, o tio Cláudio traz aí, você fazendo uma viagem, aí a gente traz, tá? Aí a gente traz para vocês, tá bom? Vamos ativar o mapa aqui, deixa eu te dar uma, uma, ó, não pode esquecer de mim, mapa, criar. É bem prático, né pessoal? Fácil. Segredo nenhum. Rapidinho, rapidinho. Prático, bem simples. Segredo. Seguiu do céuzinho. Lembrando, né, espero que vocês estejam assistindo, que você fique bem informado. Aí tem as cidades. Vamos pegar, que é uma aqui, tá? E não vamos, por que que eu não vou rodar, pessoal? Porque, é, como a gente, é, desconfigura, o volante tem que configurar acelerador, é, por tudo. Ó, ó, tá vendo? A gente pegou até num local onde que é, é, reino, reino unido, né? Aqui estão as cidades, tá pessoal? As cidades, na verdade, é nome de canais, né? Pelo que eu... Gamer. É... Fictício, né pessoal? Pra poder fazer o que? É pra você poder rodar e divertir, né? Tem as rotas bem desafiadoras. Aí é uma opção extra, né? Pra você poder se divertir no Euro. Deixa eu pegar uma câmera zero aqui. Como eu disse, não vou, deixa eu tirar. Esse daqui, é esse daqui. Vamos subir aqui pra mostrar pra vocês, tá? É baseado, claro. Ah, caramba. No mapa original, aí você vai ter as rotas, vai ter os desafios, né? As estradas, as dificuldades, olha lá, tá vendo? É um mapa desafiador, né pessoal? Um mapa desafiador. Aí vai de você gostar, curtir ou não, tá? É um... Nós estamos falando, né? É desafiador mesmo. Então, você vai aproveitar e se divertir. É mais uma opção. Como nós estamos aí servindo, né? A comunidade aí trazendo as novidades pra vocês. Você vai ter essa opção extra aí pra se divertir. Beleza, meus queridos? Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Chique, chique. Aí você vai pegar a estrada aí, seja o que Deus quiser. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Legal, essa aqui é bacaninha. Legal, interessante. Ó, vou fazer um print aqui. Pode escolher algum pra ter a nossa capa, né galera? Ó. Estradas são desafiadoras. Aí vai de você curtir ou não, tá pessoal? Vamos curtir. Ó, vai passar dentro do meu aqui. É, ó. Olha ali. Chique, do bacana. Chique. Deixa aí nos comentários. Deixa um like se vocês querem. O Tio Cloud faz uma viagenzinha aqui. Se vocês querem que a gente traz uma gameplay aqui. Fazendo uma viagem. Enfrentando alguns desafios. Deixa aí pra gente aí que o Tio Cloud atende vocês. Bom pessoal, é curto o vídeo? Não é? Bom, porque é mais um básico mesmo. Só pra você saber aonde que... Aonde você baixa. O que você ativa. O que você... Deixa eu tirar outro printex aqui, galera. Vou escolher depois. Aonde você baixa. O que você baixa. E a ordem que você ativa. Show de bola, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Espero que vocês tenham aí... É... Aproveitem. Aproveitem bem. Aí, ó lá. Ela vem vindo ali. Ó... O Tio ali vindo ali. Espero que vocês se divirtam bastante. E sempre deixando o convite aí com o Tio. Deixa aí pra vocês poderem... É... Fortalecer o nosso canal. Beleza, meus queridos? Olha só. Fiquem com Deus, tá? Até a nossa próxima live e um vídeo. Saindo novidade. Saindo atualizações. Saindo coisas diferentes e bacanas. Nós, claro, trazemos aqui pra vocês no canal Cláudio Games. Um forte abraço. Beijo no coração. Pessoal, lembrando. Deixa aí nos comentários. Tio Cláudio, traz uma gameplay. Eu trago pra vocês. Eu fui, meus queridos. Tchau.